Somos pessoas. A senhora falou em utilizar a cláusula democrática do Mercosul. Em que caso isso seria necessário, presidente? Neste. Imediatamente? Não, querida, eu vou dizer o seguinte. Está em curso no Brasil um golpe. Desculpa. Desculpa, não sei nem de quem é. Está em curso no Brasil um golpe. Então, eu gostaria que o Mercosul e a Unasul olhassem esse processo. Tirassem o Brasil do Mercosul, excluíssem o Mercosul temporariamente? A cláusula democrática implica numa avaliação da questão. Nós sempre fazemos essa avaliação. A senhora precisa convencer os senadores do que a senhora disse aqui para... Mas, olha, eu vou me esforçar muito. Eu vou, não só eu, como o ministro da Justiça, como o ministro da... Presidente, mesmo dentro do PT, existem setores do PT que defendem uma tese de que, para se resolver esse problema político, talvez uma solução fosse importar o mandato para colocar eleições gerais. O que a senhora acha disso? Olha, eu vou te falar. Eu acho que o meu mandato é algo garantido por 54 milhões de votos do povo brasileiro. Os golpes militares, eles se deram rompendo a Constituição. porque não estava previsto na Constituição. E agora é possível um golpe militar. É isso que é grave. Além disso, além disso, no meu caso, no meu caso, tem um jeito de dar um golpe. Basta a mão. A mão é extremamente poderosa para dar um golpe. Você rasga a carta constitucional, está dado o golpe. Você rasga os princípios democráticos, está dado o golpe. Então, eu fico muito, mas muito intrigada. Por que que é? Que tem esse medo absurdo quando nós falamos que tem um golpe no Brasil, no Fora do Brasil. Eu lamento muito que, nesse período em que eu estava saindo do Brasil, um certo tipo de editorial lido ou escrito, foi feito a meu respeito. Eu lamento imensamente. Acho que essa precipitação mostra claramente o quanto temem serem taxados de golpismo. Sabe por que temem? Porque são. Obrigada.